Meus amores, o Na Lata de hoje é pra falar de teatro. Vou falar com três homens, o diretor e dois atores. Daqui a pouco vem o diretor, mas agora eu vou apresentar pra vocês um pai lindíssimo que eu conheço há anos, e o filho que eu conheci tem muito pouco tempo, ele tinha sete anos de idade, seis, cinco, sei lá, minha gente, tô velha. Meus amores, a gente vai falar com o João Vitti e Rafael Vitti, que estão aqui em São Paulo, Teatro Porto Seguro, em cartaz com Senhora dos Afogados. Meninos. E essa peruca tá cheirosa, a Lu tá lavando bem essa peruquinha, né? É meu, meu. Olha, gente, eu conheci o Rafa, ele tinha quatro. Quatro, João. Era bem molequinha, era bem criança. Era pequenininho, era ele, Samuel e Francisco, era um trio, uma trinca, né? E a gente já ali, ó, na Labuta, fazendo teatro, rodando esse mundão de meu Deus. Esse encontro, pai e filho, no teatro. Como é que tá sendo isso, João? Vocês já tinham feito alguma coisa antes? Não, 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 né? A gente fez um negocinho lá no Fantástico, mas foi muito rápido, assim, uma cena só. O trabalho de convivência, assim, no palco, que é outra convivência, outra relação, né? Tá sendo agora e, poxa, tá muito especial. E no carro hoje, conversando com as minhas colegas depois do almoço, a gente até falou, porra, cara, né, que bacana surgir nesse momento, porque sabe lá quando a gente vai trabalhar de novo junto, né? Sim. Temos a vida toda aí. Não é uma, hã? Temos a vida toda, mas, né, não tem o tempo todo, o tempo todo, assim, essa oportunidade. Mas, assim, tá muito legal, tá bacana, porque no ambiente de trabalho a gente é bem profissa, é bem colega. Mas, às vezes, não. É, às vezes entra o pai, preferindo. Não, 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 não nesse lugar, acho que nesse lugar a gente não habita. Não, não, as nossas interferências são na relação... É, é excesso de intimidade, assim, vamos dizer assim, excesso de intimidade, entendeu? Mas é normal, né? Olha, pra vocês verem como é que é, que a vida é doida. Esse cara era nos anos 80, João? 80, né? Galando. 90. Não, 80. 90. 90, João? É, e a mãe dele, que eu era doida pela mãe dele também, uma amiga querida, que a gente não se vê porque a gente tá perto, mas tá longe. Então, fica nas vidas, né, os caminhos, e um corre pra um lado, o outro corre pro outro. Que é a Valéria Alencar, que ela fazia Ana Raiz e a Trovão, né? Isso. E eu era doida por eles. E aí, depois, quando cheguei no Rio de Janeiro, eu tive a oportunidade de trabalhar com eles, com a Valéria, que produzia, mas o João também tava ali, né, ajudando a gente, assessorando a gente. É, eu dei aquele final de peça lá, que tava meio a deriva, a roleta, não era? Ó, lembra? Rômulo. Rômulo estrela, gente. Então, é muito bacana ver isso. Rafa, a coisa do teatro, você, um galã, hoje, galã da TV Globo e tal, que é, eu acredito que seja mais, é uma zona mais confortável fazer televisão do que fazer teatro. Essa coisa de você tá mergulhando nesse espetáculo denso, porque é, não é, João? Tem interferência dos pais? Essa cultura teatral? Ah, com certeza, assim, mesmo que inconscientemente, né, pelo ambiente onde eu fui criado, até mesmo que você tava relatando aí, a época dessa peça, eu me lembro, tenho lembranças dos ensaios, de assistir algumas apresentações. É, porque vocês ficavam ali correndo e mandavam vocês um pouco quase que tava atrapalhando. Com certeza me influenciou. Não vou dizer que a minha zona de conforto é a televisão, porque também é muito desafiador. Talvez seja mais confortável agora, pelo fato de eu ter feito mais e entender um pouco mais a linguagem. Entretanto, tô tendo a oportunidade aqui de estar me aprofundando, como você disse, no teatro, né, de palco, com um diretor maravilhoso que inspira isso, assim, o teatro nesse lugar, o teatro raiz, né, galera? É o teatro raiz. Teatro raiz, literalmente o teatro do mangue. Ele já gritou muito com você? Cara, o Fajal é um doce, ele... Mas ele é um doce, ele já te gritou? Não, 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 ele tem que fazer o papel dele de diretor, mas ele é uma pessoa muito querida. Ele dá um berro, eu tiro meu tênis Gucci e inspira, entendeu? Sim, porque ele anda, gente, com tênis Gucci. Fajala, diretor de Senhora dos Afogados, que é um grande entendedor de Nelson Rodrigues, ele foi se aventurar na comédia comigo, e aí ele falava, não, é isso, eu vou te dar um Gucci. Na cara, e eu me abaixava, porque você foi acertada por um Gucci na cara, você fica deformado, não, você fica deformado, porque o couro te arrebenta toda. Não, não, mas o Fajala é incrível mesmo, ele tem sensibilidade, tem uma intuição bastante aguçada. É, e não só isso, né? Ele tem muito estudo, porque ele é um pesquisador voraz, quando ele encasqueta com as ideias, com as propostas, ele realmente... E ele contamina a gente com isso, né? É, e essa questão de temperamento, é uma coisa assim que o tempo vai latirando a gente, é mais mito do que... Não, a gente já passou por tanto maluco, né, que isso aí é só um aprendiz maluco, mas não... É, e ainda eu brinco, eu falo, pô, tá fora de moda isso aqui. É, o lance agora você é doce, daqui a pouco eu vou trazer o Fajala aqui. É, não, ele traz flores, bombons pra gente, ele é incrível. Como é que é isso? Deixa ele entrar aqui, porque ele não trazia nada, mas ele trazia só esporro pra mim. Pra nós, pra nós. É, o Francisco, né, que seu irmão, o Cassulo também ator. Pô, o Francisco tá aí estreando, semana que vem, no Teatro Ipanema. É. É... Édipo e o Rei. Uma releitura do Rei. Uma releitura da tragédia grega, numa pegada mais cômica, iônica. Tá estudando cinema, tá fazendo faculdade de cinema. E o Chico é incrível, cara. O Chico é um grande talento. É, isso aqui é tua cópia e o Chico é cópia da Valéria. Eu acho, acho muito parecido com a Valéria. Especialmente, né? Porque... É, esteticamente falando, assim, não sei o que. É, porque são duas personalidades muito distintas. O que eu acho que deixa eu e a Valéria mais tranquilos é assim, né? São bons garotos. Quando estão os quatro em casa, é papo de maluco mesmo? De ator que fica... Ou vocês ficam devagando? Maluco, beleza. Sim, maluco. É, bom, papo ótimo. Porque quando ator se encontra... Eu gosto, assim, eu... Agora que eu não moro mais com eles, né? Quando a gente vai lá, a gente sempre se reúne e conversa muito. A gente já conversava bastante. Mas a gente fala muito sobre a profissão e sobre tudo, na verdade. A gente tem abertura pra falar sobre tudo, então isso é ótimo. Tá vivendo vida de casado há muito tempo? Quanto tempo? Casado, casado mesmo assim, seis meses. É? Como é que é estar casado com a mulher mais velha? Maravilhoso. Eu acho, eu tenho impressão de que o que ela me parece, o que a Tatá me parece, é que assim, ela não tem idade. Tipo, a Tatá, ela parece ser uma... Eu não consigo decifrar, dizer assim, parece que sou uma mulher mais velha ou uma mulher mais nova. Ela tá sempre... Ela brinca daquele jeito o tempo inteiro dentro de casa ou não? Sim, sim. É? Sim. João, no elenco, a Letícia Bicói fazendo um homem. A Letícia que era vista como uma modelo, né? Hoje eu vou ver. O ideal mesmo seria, gente, eu ter visto a peça antes, porque eu não vi ainda. Vou ver depois dessa conversa. É, vai ver. Então, assim... Eu acho que a Letícia realmente é uma mulher linda, de um metro e noventa pra mais. Mas que muitos ainda não conhecem como atriz, né? Não, pois é. Como modelo, um grande top model. Eu penso que esse espetáculo nosso tem muitos atrativos e todos pra surpreender quem vem, né? O trabalho da Letícia como atriz desafiando fazer esse personagem de natureza masculina, que é o Paulo, tem a Alexa Deschamps, que também traz uma força de uma mulher que é a Eduarda e tem uma figura belíssima em cena. Tem a Karen Junqueira, que eu acho que é a grande revelação desse espetáculo, porque ela passa uma rasteira na plateia de forma extraordinária, surpreendendo no final. E Nádia Bambi. Nádia Bambi, ela faz a minha mãe, ela traz uma densidade e uns lapsos de loucura, de esquizofrenia dessa mãe, que eu acho também incrível. Ela tem um olhar extremamente forte, que a gente vê lá da última fileira, a gente vê aquele olho que... É, nas fotos você vê um negócio muito profundo, já nas fotos. Tem o Du, tem a Jaqueline Farias, que faz a Morta, e que também é uma pessoa incrível, primeira vez que estou trabalhando com ela. E o Du, que é, assim, uma surpresa e uma alegria dentro do espetáculo que faz o Vendedor de Pentes, né? E esse menino, esse rapaz, o Rafael também, que pra mim, assim, é uma grande alegria vê-lo em cena e vê o quanto... Cresceu. Esse espetáculo e esse espírito de procura dele tem forjado nele um outro lugar do estar ator, né? Do manifestar o ator que existe dentro do Vendedor. Você vai fazer alguma coisa agora na TV? Vou. Vou fazer a próxima, não. Vai ter uma novela das sete agora, depois de Deus Sobre o Rei, a que foi adiada, a novela do Jorge Fernandes, verão 90 graus. Jorge tá trabalhando nisso? Tá, pô, legal, tá aí. Ele tá, tá sim. Consegue conciliar? Será que vai conseguir conciliar teatro, TV? Vou fazer turnê. Vem pra cá, Fajala. Vem pra cá. Vem, vem. Vem no meu lugar aqui, Fajala. Não, não tem greia, a gente só tem... Como é que você quer? Não fica de negócio duro, não, que eu vou sentar aqui... Tá, fica, vem cá. A gente já tem essa intimidade. Ah, não, mas eu tenho medo dele, João, porque... Ah, eu não posso falar, não. Ah, o Fajala é... É, ele fala... Como eu sou a cura gay, gente, então é muito complicado esse negócio. O que difere, senhora dos afogados, no processo de criação, assim, que eu tô falando, de Doroteia? Poxa, o processo de criação é o mesmo. A diferença é o quê? É um encontro. As pessoas. As pessoas, é o que tem de diferente. Essa equipe é uma, é um elenco menor, Doroteia eram 12, né? Aqui são oito. E eu tive um tempo maior com esse elenco do que com o elenco de Doroteia. Nossa, sério? Sim. Então a gente teve um trabalho de mesa maior do que Doroteia. Porque em Doroteia, o trabalho de mesa maior que eu tive foi com a Rosinha. Eu fiquei um ano com a Rosa fazendo um trabalho de mesa diferente com o restante do elenco. Mas esse eu pude trazer todo mundo muito junto pra fazer esse trabalho de mesa. Que é uma coisa que eu acredito, a gente fez o Sincericídios juntos e lembra o quanto a gente leu. E que montar, erguer o Sincericídio não foi assim um estalar de dedo? Foi muito rápido pra cena. João, eu senti a dor nesse cabelo aqui, ó. No corpo, doía tudo. Ele acaba com a gente. Teve isso com eles? Teve, teve. Mesmo com esse processo maior? Oito horas, sim. Mas oito horas a gente sai. A gente mergulha muito profundamente na parada. E assim, poxa, não desmerecendo o restante do elenco. Porque até o Du, Jaque e a Alexa vieram de Doroteia. O João eu tive o prazer de conhecer numa leitura que eu dirigi através do Guilherme Scarpa. E me encantei pelo João, me apaixonei pelo João. E através de Nádia, que eu também dirigi, que Nádia é o antes do café, né? Gente, olha, eles vão pra... É uma... E aí, foi um papo da sua casa, né, Paulo? Não, eles vão... Eles vão beber um chopinho no posto de gasolina. E eles resolvem fazer um curta no celular no posto de gasolina. E me mandam na madrugada pra ver o curta. Eu falo, eu não entendo nada. E a Nádia, né, essa coisa, mas... A Jaque também, que trabalha comigo, falei de todo mundo. A Alexa, mas a minha grande surpresa foi esse camarada aqui. Ele foi, na verdade, ele ainda é e vai ser, se Deus quiser, esse elo de ligação comigo na idade que ele tem, né? Porque ele tem essa idade e ele tá buscando um lugar que não é um lugar convencional pra idade dele. E é o que me interessa atingir, com a minha arte, a galera dele, assim, sabe? Mas é o que eu perguntei. Porque, teoricamente, o menino na idade dele, né, é mais... A zona de conforto é tá fazendo televisão, tá fazendo muito dinheiro na televisão, ficar fazendo presenças, VIPs, não, não, não. É o que a maioria quer. Chama pra fazer um espetáculo desse, não vai querer. Menina, e ele mergulha. E aí veio, que eu acho muito importante você falar aqui no Na Lata, porque é tão bacana isso, eu adoro esse programa. Na Lata. Que, através desse nosso encontro, veio o coletivo de leitura compartilhada dele, que é um projeto ímpar, impecável. Você fala disso em casa com a Tatá, de trabalho? Sim, sim, a gente fala muito de trabalho. Vocês levam trabalho pra cama, assim, de ficar falando? Porque eu tive um marido, e que a gente, às vezes, virava à noite falando de trabalho, mas era uma coisa prazerosa, não era? E tive outro marido, que foi na época lá que a gente se conheceu, que era lutador, mas que era estressante falar disso. A gente brigava por causa de trabalho, que eu produzia, e os eventos dos lutadores, que ele dava aula e tal, não sei o que. Então era uma coisa estressante. Mas já com o outro marido, era prazeroso falar. Eu acho que tem que ter uma sensibilidade, assim, quando tá ultrapassando o ponto, assim, de falar só de trabalho e tal, eu acho que realmente fica chato, assim. Mas, quando é uma coisa agregadora, a gente troca figurinha, sabe? Pede opinião, eu assisto a novela e dou a minha opinião, entendeu? Ela pede, ela vê assistir a peça, ela comenta com todo mundo. Então, é, tem esse lugar de falar sobre o trabalho, mas eu, especialmente, principalmente por ela estar sempre trabalhando e ter muito trabalho, eu falo, vamos falar sobre outra coisa, fazer outras coisas também e tal, deixar um pouco de lado o trabalho. Rafa, explica um pouquinho o que é Senhora dos Afogados, porque, assim, muita gente que vai ver agora, infelizmente, não conhece Nelson Rodrigues. Estão falando de quê? O que eles estão fazendo aí? O que é isso, Senhora dos Afogados? Quem é Nelson Rodrigues? A gente, infelizmente, ainda tem isso. Mas, em época de internet agora, né? Gente, mas antes do Rafa explicar, eu vou contar um negócio do Rafa, que é o seguinte. A produtora da peça, que é minha amiga, ela falou assim, olha, o Rafa, ele é tão diferente que ele não atende telefone, ele não usa o telefone, ele não fica no WhatsApp, pra falar com ele tem que ser através de Chico Xavier. Como é que? É quase isso, né? Um jovem de 22 anos, porque assim... Que bom, né? Não, porque eu tive um marido de 22 anos, eu ia dormir, ele tava no WhatsApp, minha gente. Ele tava no negócio do telefone, descobrindo, sei lá o quê. Hoje em dia não tem idade isso não, gente. A gente já tá todo mundo afetado. E os dedos em outra coisa, menina. Aí eu dormia, aí eu fui e separei. Espalha do seu filho? É. Não. João, o Francisco é assim, igual o Rafa também, a Leiva, o telefone. Porque isso é maravilhoso. O Samuel é assim. Samuel é amor. Não, eu acho que, assim, tudo tem o seu lado bom e o seu lado ruim. Eu acho que, assim, a tecnologia, a internet, o telefone, tem uma série de aspectos que se você não for... Você for o comandante, o dono, né? Você, dita as regras, eles são muitas ferramentas ótimas. Agora, quando isso toma conta de você, no sentido de você viver pra isso, aí eu, sinceramente, aí eu acho tenebroso. É tenebroso. Porque você se afasta da tua humanidade, do teu exercício de ir ao encontro do outro. Entendeu? Do vida a vida, olho a olho. A gente só juntou mais no olho a olho há muito tempo. Há muito tempo, por isso que a gente vive... É, só me queixando isso mesmo, sabe? Até que ponto eu sou... Eu preciso viver nessa velocidade. E porque me deixa ansioso, sabe? Um monte de gente precisando de respostas imediatas, sabe? As coisas não eram assim. E antigamente, né? A pessoa ligava na tua casa. Sim. Deixava um recado na secretária eletrônica. Você ligava no outro dia. Respeto, eu sou dessa época. Você ligava no outro dia, a pessoa... Dez recados. Que bom que você me ligou. Isso vinte horas depois, né? Que bom que você me ligou. Hoje não, cara. A pessoa manda uma mensagem, você não responde em três minutos, ela já tá xingando. Interrogação, letra caixa alta. Por que você não respondeu? Eu acho que eu não me adaptei ainda, assim, mas eu confesso que preciso melhorar nesse aspecto também, até profissionalmente. Pra se adaptar. Pra se adaptar, então. Ah, produtora, por favor, querido. Mas eu brinco, você não precisa atender, né? Mas assim, você precisa estar atento, porque são meios onde vem trabalho, tem consulta, tem e-mail, né? Sim. Mas eu gosto. Senhora dos Afogados. Olha que pergunta complicada aí, geral, assim, né? Assim, falar de Senhora dos Afogados. Então fala o que que é esses... Me ajuda, me ajuda, Fábio. Então fala o que que é falar de Senhora dos Afogados na visão do Forjão, né? O que que aconteceu aí com isso? Aposto que tem uma Senhora dos Afogados mais trágica do que a que tá lá no... Não, eu acho que o mais interessante é o que as pessoas falam, assim, né? Quando elas saem do espetáculo, eu ouvi uma menina dizendo assim, Nossa, eu nunca gostei de Nelson Rodrigues, nunca, já tentei ler, já tentei assistir peça. E essa peça, além de me trazer um frescor pro Nelson, é... Pela forma realmente como você expõe a história, assim, ela falou, eu tive interesse em procurar outros textos e... Então é interessante porque o Farjala... A primeira coisa que ele fala, assim, quando a gente começa a... Começou o trabalho de mesa foi... Eu não quero as formalidades no texto, sabe? Eu não quero... Eu quero que vocês tragam o texto pra vocês, assim. Ele não tinha essa... Cerimônia com o Nelson, o Luiz, o Comado... Então já foi um ponto de partida muito positivo, assim. E Pernambuco também, né? É, e aí vem a história da prosódia. É da prosódia também, que... Tem sotaque, tem todo... É, e o que eu acho mais legal, não sei, né? Pra quem gosta de suspense, Senhor dos Afogados é uma boa pedida no teatro. Porque é uma trama que... É misteriosa. Sabe, me lembra um pouco quando eu jogava Detetive. É verdade. Detetive, quem matou foi o Sr. Mostarda, a Dona Branca, né? É. Então, assim, a construção, os fatos, as situações que vão aparecendo na trama sempre vai levando o espectador a falar assim... Não, mas quem que cometeu esse crime? É um novelão, né? É um novelão. E muito bem contado. E surpreendente no seu final, né? Quantas horas você peça. E é legal. Não, uma hora e vinte. É rápido. É papum. É porque Dorotera era 120 horas. Mas é por isso que a gente aprende, né? Dorotera eram três horas. Dorotera era longa, né? Era bela. Não, uma hora e quarenta, né? Uma hora e quarenta. Depois que era uma hora e meia. E assim, cara, um elenco que... Tirando eu, o Luz de Marques. Você senta assim e fala... Todo mundo bom. Nossa, que delícia de olhar. Não, mas é um elenco muito companheiro, muito incrível. É um elenco muito peculiar. Ah, muito... Eu sempre tenho que agradecer a todo mundo. Todos eles, assim, porque... É uma combinação improvável. É. É uma hecatombe, né? Você olha de fora, você fala assim... Cacilda Beck. Quem fez esse cachorro? De repente, vem assistir. É isso, vem assistir. É verdade. Se for pensar assim, vai... Que loucura. É surpreendente ouvir as pessoas depois assim. É. É muito bom. Muito bom mesmo. Que bom. O mais legal é isso. Eu queria ter... Eu queria... A gente precisa fazer isso alguém lá fora. Não, eu fico lá de fora e as pessoas... Pegando depoimento das pessoas. Porque não se monta muito drama. Nelson Rodrigues... A Tonha tinha falado mais cedo. Quem é Nelson Rodrigues? Nelson Rodrigues surgiu lá no modernismo. E, de repente, ele vem... Ele é o nosso Shakespeare brasileiro. É um grande autor. Vocês devem conhecer a galera mais jovem. Talvez não, porque no Fantástico... É a Vida Como Ela É. Exatamente. A Vida Como Ela É. 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 Que era um romance também do Nelson. Agora a gente fala do Nelson no teatro. E esse cara, ele trabalha com uma maestria, uma forma de construir personagem que é muito raro de se ver. Eu acho que ele, Plínio Marcos, mas ele é até além do Plínio, né? Eu acho que ele é realmente o nosso Shakespeare brasileiro, enfim. Nós temos aqui um bate-bola. Gente, teatro Porto Seguro, de sexta a domingo... Até 29 de abril. Até 29 de abril. Se esse sábado... Se você for cliente de Porto Seguro, você paga a minha. Paga a minha entrada. Ah, então tá. Não, mas eu acho importante. Não, mas eu preciso, vem cá. Corta a parada do Porto Seguro, João. Deixa eu falar da Porto. É importante. A Porto Seguro tem papel fundamental, amor. Porque, sabe por quê? Poxa, foi através dela que a gente pôde montar o espetáculo. Isso é indiscutível. Gente, olha, apoio do Porto Seguro. O Porto foi incrível no papel do Marco Griezzi, da Dani Griezzi. Mas a Porto Seguro já lhe apoia desde, né, de Doroteia, não? Não, foi um suforço. Então corta essa parte. Pode, mas senão fizemos Doroteia São Paulo. Tem que deixar, porque a gente fez... Eu lembro do seu filho que eu ajudo a... O presente que ele ganha é graças a Porto Seguro que recebe meu salário. Olha, o iPad até hoje, Porto Seguro. Bom, gente... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, o que ele tem que fazer. João, olha aí, peraí, João, peraí. A gente tem um bate-bola que o editor vai, gente, depois de papo furado aqui. João, a gente tem um bate-bola. Você tá entrando na minha frente mesmo, mas então vai ficar assim, vai. A gente tem um bate-bola, João. O medo. Medo? É. Cara, não tenho medo. É? Não tenho medo. Eu consegui, acho que... Eu cheguei num estágio da minha vida, claro, com muita busca, muita prática. É um bate-bola. É um bate-bola. É um medo, é um peludo. Não tenho medo. Não tenho medo. Não tenho medo, eu sou um destemido. Rafa, né? O Rafa, um sonho. Ah, viver sempre é a partir da minha liberdade, da minha essência, do que eu acredito. Acho que é isso. Não me corromper, apesar do mundo ser bem corrompível. Qual foi a tua maior alegria? Nossa, fazer teatro. É? Viver de arte. Ah, achei que você ia falar que você me conhecia. Foi também. Mas viver de arte, fazer teatro, com certeza, minha maior alegria. Nem fudendo, João Víti. Nem fudendo? Pô, eu sou péssimo desse bate-bola. Já vai pensando. Agora você me perguntou, olha, tem tanta coisa que é nem fudendo. Nem fudendo... Nem fudendo esse governo que tá aí. Isso, pode mandar bala aí. Nem fudendo o Crivella. Nem fudendo o Crivella no Rio de Janeiro. Nem fudendo a discriminação. Nem fudendo a violência. Nem fudendo a falta de respeito, a dignidade da vida que tá geral. Tá foda. Entendeu? Nem fudendo. Na lata. Você ia te falar na lata, Rafa? Não morra nenhuma. Pô, depende de com quem. Eu apelidei, vou abrir um parênteses, por favor. Eu apelidei porque, assim, trabalhei dois anos e meio com a Rosinha, né? E aí eu apelidei Rosa e Rosinha. Porque são dois escorpianos como ela. E o vinte é a parte da rosa e o Rafa é a parte da rosa. É bonzinho? Rosa e Rosinha. Não, mas é aquele bonzinho que você vai dar uma... Um é na lata, pá. Outro é na lata, mordendo. Mas eu precisava falar isso. Porque isso é um puta, eu não me acho. Enfim, na lata. Eu acho que eu tenho dificuldade de falar algumas coisas na lata, assim. Mas o que você diria? O que eu diria na lata? Venham assistir Senhora dos Afogados no Teatro Porto Seguro, de sexta a domingo. Sextas e sábados às 21 horas e domingo às 19 horas. Melhor na lata da história. Meus amores, curta essa bagaça, se inscreva, compartilhe. Tem um sininho lá também, né? Tem um sininho. Tem um sininho, o negocinho no sininho. Desejem feliz aniversário, porque lá vai fazer quatro anos no primeiro de abril. Parabéns, parabéns, Zona Lata, parabéns. Quatro anos de vida, por quatro anos é tempo. Vamos lá que agora eu vou assistir vocês. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho